Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal TeamZug, vamos hoje para mais uma gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 galera! Lembrando que essa gameplay só está sendo realizada graças ao pessoal da Trato Feito Gamer, console barato, jogo barato é na Trato Feito Gamer, link na descrição, beleza gente? Então vamos que vamos dar uma continuidade aí a nossa história, beleza? Espero que vocês estejam curtindo aí! Então só vou precisar... O seu tempo acabou, Hashirama Isso é ruim, se continuar assim... Isso! Estilo madeira! Jutsu flores de madeira! Sasuke, vamos lá! Caramba! Esses são os Hokages? Os três estão tentando cuidar dele? Sim. Primeiro, os anciões irão investigar a situação usando clones. Agora, precisamos focar em analisar corretamente nosso inimigo. Vamos lá, Tobirama! Sarutobi! Sim senhor! Bora galera! Isso não rolou na linha, mas... Está legal a história! Hora de ver o que o Jinchurik dá 10 caudas! Não parem nem por um segundo! Entenderam? Pode lhe deixar! Ainda não será suficiente! Nossa, pegamos em! Xiii! Sacode! O melhor do cara de Jinchurik em galera! O melhor do cara de Jinchurik em galera! NOSA! 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 ó galera tá bom vamos que vamos aí parte da história galerinha eu entendo já que a 10 caudas está dentro de mim eu não posso ficar só esquivando mas isso não é um problema e ele levou todos aqueles ataques e ainda está ileso os mortos não tem nenhum direito de falar sobre o futuro deviam simplesmente voltar a dormir no passado o que foi isso ele fez a bola negra suas costas explodirem tamanho o segundo relaxe os que foram atingidos eram todos os clones eu tinha me esquecido mas aquele cara ele é perigoso agora eu tenho o mesmo poder que o fundador do shinobi sou incomparável com tudo que você já viu até agora obito eu achei que você queria ser um hokage porque você acabou assim isso é um sermão não acha que é tarde demais sem sei você está sempre atrasado nos momentos mais importantes ainda bem que o meu mestre foi o hokage graças a isso desistir de me tornar um ele está certo se eu tivesse percebido antes que era obito talvez eu pudesse detê-lo e o mundo shinobi poderia não ter acabado assim você foi o meu mestre mas mesmo assim não notou que era eu essa é a verdade no fim das contas o caminho que você trilhou não foi nada mais que um fracasso você nem conseguiu se tornar um o que te dá o direito de tirar sarro de um hokage ele se tornou um hokage e não se atreva a fazer pouco dele tá tudo bem eu sei qual é a verdade mais que todos na aldeia da folha mais que qualquer um no mundo mais do que o obito você não cometeu nenhum erro pai eu sei disso melhor do que ninguém então vamos vamos lá pai sim vamos lá bora lá galera sem enrolar calma tá vendo shuriketa Naruto Uzumaki por que se recusa a ver a realidade o sábio do sexta-feira você não pode me derrotar não é só toma tá a hora ae quem foi que disse ae você não venceu ainda ae o 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 Lindo, um S-monstro! Fala aí, galerinha, vocês estão gostando não? Deixa o comentário aí pra gente, beleza? Se todos trabalharem juntos, podemos derrotar qualquer um, não importa a força deles! É isso aí, galerinha! Chegamos a mais um final aí de Naruto. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like aí, o comentário, beleza? É isso aí, galera! Até a próxima! Valeu, falou, fui!